Olá, meus amados! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço bem casado, certo? Primeiro eu vou passar pra vocês os ingredientes. Eu vou utilizar seis ovos, já estão aqui. Eu vou utilizar, pessoal, sete colheres de sopa de açúcar. Eu uso o açúcar cristal mesmo. Vou utilizar também essência de baunilha, uma colher de chá de essência de baunilha. Vou precisar de nove colheres de sopa de farinha de trigo peneirada. Vou precisar também de duas colheres de sopa de margarina ou manteiga derretida. E uma colher de chá de fermento em pó. Ok? Pessoal, vamos começar. Primeiro eu vou adicionar aqui na batedeira os seis ovos inteiros, certo? clara e gema. E as sete colheres de sopa de açúcar. Vou botar pra bater. E vai bater até dobrar de volume, até virar uma espuma. O tempo de batida aqui, pessoal, é de uns dez minutos. Se depois de dez minutos você achar que precisa bater mais um pouquinho, você deixa bater mais um minuto, mais ou menos. Mas, não tire antes de dez minutos. Eu vou colocar pra bater agora e eu volto pra mostrar pra vocês qual o ponto que a gente para de bater. Ok? E você vai bater, pessoal, na velocidade máxima da sua batedeira. Então, pessoal, tem dez minutos batendo. Olha aí como é que ficou. Agora, eu vou acrescentar a essência de baunilha, né? Que eu falei que é uma colher de chá. Nesse momento aqui, agora, que eu desliguei a batedeira com dez minutos, eu acrescento a essência de baunilha. Não precisa ser muito cheia, não, viu, pessoal? E vou deixar bater por mais uns trinta segundos. Ok. Assim fica o ponto, certo? Da espuminha que a gente fez. Olha aí. Não cai com facilidade do batedor. Tá vendo? Eu tenho que sacudir um pouquinho pra poder cair. E agora, eu vou colocar o restante dos ingredientes. Eu vou colocar a farinha de trigo. Aqui tem nove colheres de farinha de trigo peneirada. Eu medi com essa colher aqui. Certo? Ela é uma colher de sopa. Medi as nove, peneirei. E agora, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar em três etapas, pessoal. A primeira, mistura bem delicadamente. Só pra misturar mesmo, sem bater. Mais uma etapa. Mistura. E coloca o restante. Mistura. Aí, terminou de misturar a farinha de trigo, você vai colocar agora a margarina derretida. Eu usei a margarina medalha de ouro. Aqui tem 80% de lipídio. A mesma que eu uso pra fazer os meus bolos. Certo? Eu vou colocar duas colheres de sopa. Coloco a primeira. Dou uma misturadinha. Bem de leve, viu, pessoal? Aqui não é pra bater, é só pra misturar. E a segunda. Misturo. Por último, a gente coloca o fermento. E agora aqui, eu vou colocar em uma assadeira. Eu não tenho, pessoal, um tabuleiro próprio pra assaba bem casado. Eu não tenho. Certo? Eu coloco em uma assadeira mesmo, que eu asso os meus bolos. E eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo. Se vocês quiserem colocar o papel manteiga, ok, pode colocar, entendeu? Mas eu gosto mais de trabalhar assim, untando com a margarina e polvilhando a farinha de trigo. Eu acho que não muda muita coisa, não. Aí eu vou despejar essa espuma. Na minha assadeira. Certo? Olha que massa linda, pessoal. Fica uma espuma maravilhosa. Você coloca toda ela, raspa bem. E agora você espalha bem de leve. E vou levar pro forno, que já tá ali pré-aquecido. Ele já tem, na verdade, já tem lá uma massa dessa assando. Certo? Essa é a segunda, segundo tabuleiro que eu tô fazendo. E eu vou fazer mais um. E depois que tiver assadinho, aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que fica depois de assado. Certo, pessoal? Eu vou assar a 180 graus. Bem, pessoal, aqui está. Eu acabei de tirar do forno. Aqui eu falei pra vocês que eu tinha colocado lá. E agora, pessoal, eu vou polvilhar um pouco de farinha de trigo por cima. Por que é que eu vou fazer isso? Essa farinha de trigo, na verdade, ela ajuda a tirar o cheiro do ovo. Do bem casado. Então, eu vou polvilhar aqui, ó. Um pouco de farinha de trigo. Pra não ficar aquela massa muito molhada que atrapalha na hora de cortar essa parte de cima. Aí, você faz isso aqui, ó. Ainda quente, viu, pessoal? Assim que tira do forno. Ao invés de eu polvilhar o açúcar nessa hora aqui, eu vou polvilhar a farinha de trigo. Eu faço assim. Pra quê? Pra cortar aquele cheiro insuportável de ovo que fica no bem casado. Então, esse aqui é o pulo do gato. Viu? Como tirar o cheiro do ovo do bem casado. Esse é o pulo do gato aqui. Pronto. Feito isso, você deixa esfriar. E depois, pega o arozinho e corta os seus bem casados. Mas, na hora que eu for fazer isso, eu vou voltar também pra mostrar. Então, pessoal, agora que já esfriou aqui o meu bem casado, eu vou usar aqui, ó, esse cortador. Ele tem 5 centímetros de diâmetro, certo? Se você não tiver um desse de alumínio, você pode usar aqueles plásticos mesmo. Esse é o tamanho padrão, né, do bem casado. Aí, pra poder cortar ali, ó, eu vou passar aqui na farinha de trigo. Vou passando e vou cortando. Uma assadeira dessa, pessoal. Ela vai me dar 35 rodinhas dessa aqui. Certo? 35 metade, né? Porque eu vou utilizar duas bandas pra fazer um bem casado. Então, aqui eu vou conseguir cortar 35. Certo? Aí, eu vou pegar mais uma, cortar mais 35. E aí, eu tenho 35 bem casados. Observe que cada fileira dessa eu consegui cortar 5. Certo? Eu vou fazer sete fileiras dessa aqui. Ó, um até saiu aqui, ó. Olha como ele fica bem macio. Olha a maciez disso. Ó. Maravilhoso, pessoal. Maravilhoso mesmo. Certo? Eu vou cortar toda ali. Depois, eu volto mostrando pra vocês. É, recheando. E eu vou regar ele também. Eu volto daqui a pouco. Então, pessoal. Eu terminei aqui, ó. Já de cortar. Agora, eu vou tirar os bem casados dali. Aí, vejam só. Eu não coloquei o papel manteiga, né? Mas, é fácil tirar. Eu untei e polvilhei a farinha, como eu falei com vocês. Olha aí. Tá vendo? Aí, se vocês forem fazer porco bem casado, como essa bandeja aqui deu pra fazer 35, Colocando um em cima do outro, você vai ter 17 bem casado, né? E vai sobrar ainda uma rodinha. Vou tirando e vou passando pra aqui. Então, pessoal. Aqui estão os bem casados já cortados. Certo? Aqui tem os 35 daquela bandeja que eu mostrei pra vocês. E eu vou rechear ele com doce de leite, né? Eu coloquei aqui na manga de confeitar um bico perlê. Vou rechear a parte de baixo, tá vendo? E vou casar com a outra parte, também a parte de baixo. Ou seja, eu caso a parte do fundo com fundo. Certo? Pronto, pessoal. Já terminei de rechear todos eles. E agora eu vou regar. Eu vou usar uma calda básica. Essa é uma calda de açúcar. Com um pouquinho de cravo. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Com o pincel, eu vou simplesmente, ó. Porque essa massa já é bem molhadinha. Ela é muito fofa. Então, não molhe muito. Senão, os seus bem casados vão ficar todos muito mole. Muito mole mesmo. É capaz até de se destruir todo. Quando a pessoa for abrir, tirar da embalagem. Então, a gente só faz isso aqui, ó pessoal. E só na parte de cima. Só na parte que vai levar o açúcar. É só mesmo pra grudar mais o açúcar. Ele não necessita banhar, não. Não necessita passar em calda nenhuma, não. Vocês vão fazer, vocês vão ver que eu tenho razão. Só fazendo isso aqui, já tá bom demais. Você vê que eu molho, ó. Bem de leve mesmo, ó. Não encharco nada. Certo? Aí, agora, eu vou polvilhar açúcar gelado. Se você não tiver o açúcar gelado, eu não encontrei na sua cidade. Você pode polvilhar com o do açúcar. Certo? Que é aquele açúcar de confeiteiro. Eu prefiro polvilhar com o açúcar gelado. Porque o açúcar gelado, ele não dissolve. Você pode polvilhar ele ali no... Em cima do bem casado, molhadinho como tá ali, ó. E ele vai ficar com aquele tom de neve mesmo. De açúcar em cima. Ele não vai sumir. Ele não vai dissolver. Por isso, eu prefiro ele. Aí, eu vou vir aqui, ó, com a peneira. Já coloquei o açúcar gelado na peneira, ó. E vou polvilhando, ó. Em cima do bem casado, ó. Não é necessário esperar pra o outro dia, pra poder embalar. Terminando isso aqui, você já pode embalar seus bem casados. Viu, pessoal? Uma receita rápida. Em um instante, você faz. Prontinho. Aí, aqui, você escolhe a embalagem lá da preferência do seu cliente. E pronto. Está pronto os seus bem casados. E eu vou abrir uma aqui pra vocês verem a textura disso, a maciez disso. Olha isso aí. Olha aí. Né? Eu fiz esse vídeo, pessoal, porque eu coloquei um pequeno videozinho no Instagram. Eu comendo esses bem casados. E o pessoal começou a me pedir pra eu colocar o vídeo ensinando como é que eu faço. Por isso eu fiz esse vídeo pra vocês aí. É muito bom. É muito gostoso esse bem casado. Muito gostoso mesmo. Façam aí, vocês vão ver. E se vocês gostaram desse vídeo, vocês não esquecem de deixar o seu like aí, viu, pessoal? Que ajuda muito no crescimento do canal. Pra que eu possa trazer mais vídeos, mais passo a passo pra vocês aí da área da confeitaria. E se você ainda não for inscrito, você se inscreve aí no meu canal. E ativa o sininho pra receber notificações. Beijos da Ju. Ficam com Deus. E ativa o sininho pra receber notificações.